E eu estou no centro da ICE, tive negligência médica, tive crise de ansiedade e não fui atendida. Não tem médico, eles não dão remédio, a gente, a comida é uma porcaria, estamos sendo tratadas como prisioneiros, como se a gente tivesse matado alguém. E não está sendo fácil ficar aqui, a gente não tem, ninguém que fale a nossa língua, ninguém fala a nossa língua, a gente não tem suporte aqui. E a gente pede para que as famílias entrem em contato, espalhem esses vídeos para alguém tomar uma posição, para nos ajudar a sair deste lugar, porque aqui está sendo um inferno. E a gente está no Jackson, Paris, Corretional, 268, Industrial Drive, Jonesburgo, Louisiana. E nós estamos em 15 brasileiras aqui e estamos totalmente desamparadas, totalmente desamparadas e não temos suporte nenhum aqui. Meu nome é Carol, eu estou aqui presa, já tem três semanas, a gente não tem suporte nenhum, ninguém fala a nossa língua aqui dentro. Eu tenho problema de saúde, eu e mais um monte de pessoas aqui dentro, tem problema de saúde, eles não dão o nosso remédio, não dão o remédio, a gente passa mal, eles não fazem nada, absolutamente nada. Eles tratam a gente com o maior descaso aqui, a comida é cheia de pimenta e é isso. Meu nome é Pamela, eu tenho um problema de pressão e descobri aqui dentro que estou em um sopro e até hoje eles não me deram nenhuma atenção médica. Eu estou com crise de ansiedade, tenho rosto nas minhas pernas e eles negam total suporte. E quando a gente bate na porta, pede ajuda, não tem ninguém que fala português e a gente ainda fica, eles ficam debochando da cara da gente, e ficam rindo da gente como se a gente fosse animal, trata a gente como se fosse um lixo, sendo que a gente não matou, não roubou. A gente simplesmente entrou na fronteira onde está aberto e que o próprio presidente decretou a lei que a gente poderia entrar sim. E eles estão prendendo a gente aqui. Meu nome é Alessandra, tem uma semana que eu preciso de uma medicação que está na minha bolsa, ninguém me dá suporte, eles não me dão remédio, estou com crise de sinusite, tem uma semana que eu estou sem sentir cheiro, meu nariz está entupido, gripe, e eles não me dão remédio nenhum e nem deixam eu ir na minha bolsa buscar o meu remédio. Todo dia eles dizem que amanhã, 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 e esse amanhã nunca chega. Ninguém fala a nossa língua. No manual aqui da detenção diz que a gente precisa de um intérprete obrigatório, a gente já mostrou para eles e eles dizem que ia arrumar e até agora a gente não teve resposta de nada. Nós somos em 15 brasileiras, todas, todas em descaso, ninguém tem suporte nenhum para a gente, estamos todas desamparadas, nem médico, nem psicológico, a comida é um lixo, a comida é um lixo, e a gente não tem suporte de nada, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda, a gente não aguenta mais. Tem pessoas aqui que tem um mês, que tem dois meses, todo mundo está adoecendo aqui com psicológico abalado, porque o lugar é totalmente de descaso. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo não está começando como todos os outros, onde eu faço uma introdução, converso com vocês, eu quis postar primeiro esse vídeo que está sendo divulgado aí no meio de... dentro das comunidades, no Instagram, ontem teve dois youtubers que já fizeram vídeos sobre isso daqui, mas eu gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre esse assunto e conversar com vocês, eu quero que vocês deixem no comentário aí, por favor, o que vocês acham, qual seria a escolha que você faria para a sua vida, né? O porquê que você acha que tem tantas pessoas mal informadas, né? Mal informadas, numa realidade em pleno século XXI, onde você tem tudo na palma da sua mão. Você consegue estudar, você consegue pesquisar, você consegue entender, você consegue buscar informação sobre a lei daquele país em qual você tanto deseja ir morar, né? Mais uma vez, eu não sou ninguém para julgar as escolhas que você vai fazer na sua vida, o que você vai fazer para a sua vida ou não, né? A situação do momento atual que você está vivendo, mas se eu puder compartilhar algo com você que faça você entender que sim, correr atrás do seu sonho, correr atrás dos seus objetivos, mudar a sua vida, mudar a sua realidade é possível, mas é possível de que forma? Qual é a melhor forma para que eu faça isso, para que isso não me prejudique, para que isso não se torne um pesadelo em vez de um sonho, né? Como vocês conseguiram ver aí, as pessoas que estavam relatando aí, as quatro mulheres que fizeram o depoimento no vídeo, elas estão depondo que é um inferno, elas estão vivendo um inferno da vida delas, elas não conseguem entender, elas têm uma indignação total do destrato que estão recebendo, da falta de atenção, da falta de qualidade de comida, da falta de qualidade de atenção psicológico, mas, cara, eu quero que vocês entendam uma coisa, o nosso país, o Brasil, ele tem leis em qual não são seguidas, e ele tem leis em qual a gente consegue distorcer tudo e colocar tudo ao nosso favor, e a gente vai levando com a barriga, até que realmente alguma coisa muito grave aconteça. Em momento algum, em momento algum, eu vi, né, até mesmo esses influenciadores que gostam de mostrar ostentação, que gostam de mostrar o quanto as coisas aqui são fáceis, que é só você chegar, que você vai começar a ganhar dinheiro e tudo mais, eu nunca vi nenhum influenciador falar pra você que a lei aqui nos Estados Unidos não funciona. Eu nunca vi nenhum deles falar que aqui você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, que tá tudo bem, né? A gente só escuta relatos daqueles que conseguiram, entendeu? Aquelas pessoas que conseguiram entrar pelo México, aquelas pessoas que estão aqui, que estão vivendo, né, que não tiveram problema nenhum, que passaram, mesmo aqueles que colocaram torneuseleira no calcanhar, e estão vivendo, livres, estão podendo trabalhar, comparecer na corte e tudo mais. Beleza. Mas, o que elas estão relatando, é algo como se elas estivessem no Brasil, né, atrás dos direitos humanos, atrás daquela, dessa coisa no Brasil, que malandro, marginal, pilantra, a pessoa que comete algum crime, algum erro, ela tem que ser tratada de uma forma especial, porque ainda continua sendo ser humano. Beleza. Eu concordo 100% com isso, né? Mas, entenda uma coisa. A obrigação dos Estados Unidos, quando você quer infringir a lei, a obrigação de qualquer presídio nos Estados Unidos, é te dar três refeições por dia, um lugar pra você conseguir deitar, e você tem direito, acho que duas ou três saídas da sua cela ali por dia. né, isso faz parte dos direitos humanos do lado de cá, ok? Eu quero que vocês prestem atenção no que a... Ó, eu até fiz anotação pra fazer esse vídeo, eu nunca fiz um vídeo assim, nunca fiz um vídeo com anotação, mas eu não queria aumentar nada, nem diminuir nada, nem colocar a palavra na boca de ninguém. Mas olha só, A Pamela, né, ela falou que tá tendo surto, né, ela falou que estão negando suporte, ela falou que ela tem problema de pressão, e ela virou e relatou algo muito, mas muito cômico. Ela falou assim, ó, a fronteira está aberta, o presidente autorizou sim pra que nós entrássemos aqui, e estamos sendo tratadas como prisioneiras, como fizemos algum crime, cometemos algum crime. Imigração ilegal pra qualquer país do mundo, inclusive para o Brasil, é um crime, né, é que o nosso país não tem leis, não tem um sistema tão rigoroso quanto os Estados Unidos, mas qualquer imigração que você não tem uma autorização pra entrar e sair do país, é ilegal. Algo que é ilegal não tem que ser tratado como, ah, mas não é um crime, eu não tô, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não estrupei ninguém, então eu não posso ser considerado como um criminoso, eu não tenho que ser tratado como um criminoso. Não é assim que as coisas funcionam, e você sabe disso, né, a gente prefere arriscar tudo pelo incerto do que arriscar um pouco pra ver se o certo é aquilo mesmo. Você consegue entender isso? As pessoas arriscam tudo, 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 pelo duvidoso. Não conseguiu visto, não tenho mais o que fazer, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou entrar pela fronteira, eu vou arriscar a minha vida, eu vou arriscar a vida dos meus familiares que vão ficar pra trás, eu posso correr o risco de ser estropada, ser assassinado, eu posso correr o risco de ser preso, né, por quanto tempo eu vou ser preso, eu não sei, eu posso correr o risco de nunca mais conseguir ter o acesso a entrar dentro do país, ou eu posso dar sorte de conseguir entrar como os milhões de outros que entraram, como os milhões de outros que estão fazendo, e nada vai acontecer, e tá tudo bem. A pessoa não coloca na balança todas as outras coisas, mas ela coloca na balança só isso, se deu certo pra fulano, vai dar certo pra mim, e não vai acontecer nada, e vai ficar tudo bem. Olha só, olha só, a Carol falou, ninguém fala a nossa língua, eu tenho problema de saúde. Se você tem problema de saúde, certo? Infelizmente, a gente não tem como, antes de nascer, falar assim, senhor, eu quero nascer num país rico, eu quero estar lá nos Estados Unidos, ou eu quero estar na Suécia, ou eu quero estar na Inglaterra, ou eu quero estar em um país que tem uma estrutura financeira, que vai me dar as oportunidades que eu mereço. A gente não tem como escolher isso. Então, nascemos no país que nascemos, né? Mas você, ter as dificuldades que você tem, e você achar que, arriscar a sua vida, colocar a sua vida em risco, com problema de saúde, e depois você querer culpar um sistema, ou querer culpar um governo, ou querer culpar um país, falando que você não está tendo seus direitos, sendo que você infringiu a lei que esse país colocou, eu acho isso surreal, velho. De verdade, eu acho isso surreal. Por último, olha só, faz uma semana que eu preciso do meu remédio, não me deram o intérprete, o manual, olha só, a pessoa consegue identificar o manual, ela consegue identificar o manual, do presídio, que diz que eles têm que ter um direito ao intérprete, mas ela não consegue identificar o manual, que diz que imigração ilegal, que você entrando pelo México, que um presidente dos Estados Unidos, sendo da direita ou da esquerda, em momento algum, disse que você pode vir, que as fronteiras estão abertas, que qualquer um pode entrar, que qualquer um pode fazer e acontecer. estamos desamparadas, a comida aqui é um lixo. Se a comida aqui é um lixo e você está desamparada, por que você não ficou amparada no Brasil? Mesmo com todas as dificuldades que nosso país tem, aonde está a sua família, aonde está os seus entes queridos, aonde está alguma pessoa que pode te dar algum suporte, que pode te ajudar na sua saúde, que pode cuidar de você, você quis arriscar tudo, tudo, para querer colocar a culpa em alguém, para querer falar que a culpa é do sistema, que a culpa é desse, ou que a culpa é daquele. Para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui até agora, entenda uma coisa, a fronteira não estará aberta, o presidente dos Estados Unidos, que atualmente é o Joe Biden, em momento algum ele falou, que você pode entrar aqui pelo México, que você vai ganhar documento, ou que você vai ganhar uma autorização, para entrar aqui nos Estados Unidos. Em momento algum foi dito, que você pode fazer o que você quiser, e isso não vai ter consequências. Não existe um manual, que fala que você tem direito, a mesma coisa que um cidadão americano tem, só porque você está, escolhendo fazer algo errado. Você está escolhendo fazer algo errado, sem medir as consequências, sem saber o que vai acontecer disso tudo, e aí o culpado é sempre o próximo, e não você que fez a escolha errada para a sua vida.